Oi, hoje eu vou ensinar como pegar um item grátis Este aqui Primeiramente que é de Apple Agora eu vou ensinar como pegar ele no PC Para pegar no PC você precisa instalar o Firefox Depois que você instalar você põe assim About config Aí clica aqui Pode pôr Esse aqui é o general.useragent.overwrite Pera aí Aí você clica aqui em texto Clica nesse mais um Aí tu põe esse texto aqui ó Dá, pronto Aí você vem aqui no Roblox Faz assim e vai dar para pegar Agora é só tirar aqui ó Só tirar Aí você vai dar Out of 5 E pronto Vai tá aqui Simplesmente isso Todos esses comandos vai tá na descrição Aqui Isso foi o vídeo ó Tchau Tchau